Aqui tem sentimento, vem se apaixonar com o Ria Luz E você sabe bem que eu não ando bem Tá fazendo um mês que eu moro no bar Sem você meu bem, nada me convém Já tentei de tudo pra te superar E pra completar você não tá facilitando assim Vem provocando com esse seu jeitinho Acho que gosta de me ver sofrer E eu aqui maluco pra te ver Eu tô sentindo falta do seu cheiro, da sua companhia Volta a ser minha menina Ai, 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 volta a ser minha menina Sem você do meu lado eu não aceito A vida é tão vazia, eu tô na tua e quero tu na minha Ai, 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 volta a ser minha menina Eu tô sentindo falta do seu cheiro, da sua companhia Volta a ser minha menina Ai, 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 volta a ser minha menina Sem você do meu lado eu não aceito A vida é tão vazia, eu tô na tua e quero tu na minha Ai, 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 volta a ser minha menina E essa é mais uma dele Arthur Valgueiro, o homem da caneta abençoada Meu parceiro João Everton Novaes Tá junto e misturado com o ratirinho E você sabe bem que eu não ando bem E tá fazendo um mês que eu moro no bar Sem você, meu bem, nada me convém Já tentei de tudo pra te superar E pra completar você não tá facilitando assim Vem provocando com esse seu jeitinho Acho que gosta de me ver sofrer E eu aqui maluco pra te ver Eu tô sentindo falta do seu cheiro, da sua companhia Volta a ser minha menina Ai, 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 volta a ser minha menina Sem você do meu lado eu não aceito A vida é tão vazia, eu tô na tua e quero tu na minha Ai, 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 volta a ser minha menina Eu tô sentindo falta do seu cheiro, da sua companhia Volta a ser minha menina Ai, 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 volta a ser minha menina Sem você do meu lado eu não aceito A vida é tão vazia, eu tô na tua e quero tu na minha Ai, 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 volta a ser minha menina Alô Yuri Freire, divulgações, divulga que é sucesso Alô D. Pedro Paredão, toca o vaquerinho aí que é sucesso Alô D. Pedro Paredão, toca o vaquerinho aí